Bem-vindo a mais um Sedentário FC, né, que é futebol clube, pra não ter problemas, né, e esse vídeo aqui vai ser curto, vai ser sobre o que aconteceu na rodada de 15 dias atrás, né, a final da AFC e da NFC, né, em que o Peters na NFC se classificou com o pé nas costas, né, meu amigo, foi, chegou a ser vergonhoso o jogo do Arizona, tá entendendo? Eu nunca vi o Arizona jogar tão mal nesse ano como jogou, né, e o nosso amigo Ken Super Newton tá arrebentando, né, cara, ele possivelmente vai ganhar o MVP, né, da NFL, né, e tivemos o outro jogo que foi um jogo fantástico, emoção até o último segundo, né, que é a final da AFC, no último confronto, possivelmente, de Tom Brady versus Peyton Manning, e que o nosso querido Peyton Manning mostrou que é um quarterback muito foda, meu irmão, jogou pra caramba, ajudou o time o tempo todo, né, e E o resultado foi muito bem merecido, entendeu? Uma coisa que eu não gostei muito do jogo é porque tanto o Peters contra o Broncos, eles não usaram o jogo terrestre em quase momento nenhum do jogo, cara, e Infelizmente, a função running back está se perdendo, mas, cara, é importante, né, você tem que ter um jogo corrido legal, entendeu? Pra você ganhar agonjadas importantes em determinado momento da partida, né, e a gente não sabe o que vai acontecer no Super Bowl, né, que se o Broncos Vai continuar assim, só usando passes, né, lembrando que a defesa do Carolina Peters, ela é muito boa em passes, né, pra se defender em passes, ela é muito boa em interceptação E Peyton Manning tem um problemazinho com interceptação, né, cara, é, chega a ser um pouquinho até frustrante, mas tem que ter paciência Uma coisa bem curiosa da partida vai ser que o O Broncos, né, supersticioso como Como um bom americano, vai jogar de branco, né, que foi a cor que ele usou Nas últimas duas vezes que eles foram campeões do Super Bowl em 98 e 99, se eu tiver dando canelada É, me Me responda, né, o Carolina, possivelmente, vai jogar de preto, né, aquele azul preto, né, e Possivelmente vão ter um bom jogo, só que é o seguinte Se o Broncos quer ganhar esse jogo, quer ganhar o Super Bowl, ele tem que segurar o Carolina no primeiro quadro O primeiro quadro do Super Bowl vai ser decisivo, porque o Carolina tem um impulso muito grande Ele começa a 220 por hora, né, e tem problema com isso Tanto o Seattle Seahawks contra o Arizona Cardinal sofreram por causa disso, né Aí, vamos ver se a defesa de Devin, que é uma defesa muito boa, consegue segurar o time, né O... Um problema, assim, agora falando do problema do lado, pro lado do Carolina É o Carolina conseguir ser, conseguir sequência, entendeu Que o Carolina joga muito bem o primeiro e o segundo quadro O terceiro e o quarto quadro, ele sempre dá uma... uma pra trás, porque não dá pra jogar 220 por hora o tempo todo, né E... ele já quase perdeu um jogo na temporada regular, quase que perdeu pro New York Giants Né, que... se escapou no finalzinho, entendeu E Super Bowl é Super Bowl, Super Bowl não é temporada regular, meu irmão Um erro, você perde o jogo, entendeu Fica um abraço Qualquer coisa, semana que vem, na segunda-feira, eu vou tentar postar o... falando sobre o Super Bowl Né, e vamos, se você puder, ver o Bronco ser campeão Valeu vocês, até mais Talvez, sim Talvez, sim